Nesta videoaula procurarei aqui transmitir para vocês o entendimento do uso de um painel muito interessante que é denominado PetFinder. Como aqui na lateral direita nós já temos aqui uma gama de painéis que eu posso acioná-los clicando com o botão esquerdo, posso perceber que por enquanto ainda na minha área, ou seja, na minha prancheta de trabalho, eu não tenho esse painel disponibilizado aqui na minha dock, que é essa lateral que aqui se encontra. Para poder acioná-lo e usar as ferramentas que me dão recurso de recorte aqui em formas, eu tenho que vir aqui na barra superior, onde tem o window ou janela, clicar sobre a mesma e buscar o nome PetFinder. Ele aqui está e pode ser acionado também com a tecla de atalho Shift mais Ctrl mais F9. Repare que mesmo na versão em português, essa ferramenta não tenha uma tradução lógica. Quando eu clico sobre a mesma aqui, surge uma caixinha flutuante e essa caixinha eu posso segurar com o botão esquerdo e arrastá-lo para qualquer posição aqui na minha área ou prancheta de trabalho. Se eu quiser arrastar esse painel para a minha dock, onde já existem outros painéis disponíveis aqui para eu trabalhar, é só eu segurar com o botão esquerdo e empurrá-lo em direção à barra lateral direita. Repare que aqui, quando eu clico, eu tenho o painel disponível acrescentado à minha dock. Se eu quiser tirá-lo daqui de dentro, basta eu segurar com o botão esquerdo, arrastá-lo e trazê-lo para a parte externa. Clico naquelas duas setinhas que me expandem o painel e aqui eu posso usar as ferramentas nele disponíveis. A palavra PetFinder é uma palavra que não tem uma tradução exata, como a gente já viu na própria versão do Adobe em português. Mas, pesquisando aí, de forma mais apurada, eu descobri que há um sinônimo para essa palavra que significa decalcador. E nós vamos perceber que esse sinônimo se encaixa muito bem com essa tradução da palavra. Quem naquela época da infância teve a oportunidade de trabalhar com a massinha, onde a gente pegava a massa, esticava ela toda sobre uma superfície lisa, e vinha com a forminha e fazíamos formas naquela superfície da massa, criando alguns decalques, vai entender como que essa ferramenta é muito parecida com aquela brincadeirinha de infância. Então, vamos aqui entender o uso da ferramenta. Antes de mais nada, eu tenho que ter, no mínimo, aqui duas figuras, ou duas formas, para poder fazer a utilização do uso desse exercício. E eu já me antecipei colocando aqui, na minha área, duas formas, uma em forma de elipse, outra em forma de uma estrela. Nós temos uma circunferência, que é uma elipse de forma exata, e temos aqui uma estrelinha que eu adicionei através da caixa de ferramentas de formas. Preenchi cada uma, de acordo com as cores aqui da barra de propriedades. E agora, para eu poder entender o uso da Pathfinder, eu vou selecionar a ferramenta de seleção, selecionar uma das figuras, no caso aqui eu vou selecionar a estrela, segurar a mesma e puxá-la, para que ela venha de encontro à minha circunferência. Nós vamos ver aqui na caixinha do Pathfinder, na opção superior, modos de forma. Temos quatro ferramentas interessantíssimas para se trabalhar. Vamos entender o uso de cada uma. Então, para eu poder aplicar a ferramenta Pathfinder, eu tenho que selecionar as duas figuras que estão se juntando à minha prancheta de trabalho. Repare que eu tenho aqui a circunferência agora, e a minha estrela, selecionadas pela ferramenta de seleção. Vamos entender, então, o que significa a primeira ferramenta. Essa primeira ferramenta é uma ferramenta de união. Ou seja, o que essa ferramenta vai fazer é unir a silhueta dessa circunferência com a silhueta da minha estrela. Então, quando eu clico, repare que eu torno as duas formas uma forma só. E, por incrível que pareça, ela tomou uma cor somente, e foi a cor vermelha. Vocês vão me explicar por que ficou na cor vermelha, já que a circunferência era amarela. Vou dar o Ctrl Z, para nós voltarmos à ação. Quando eu aplico a ferramenta Pathfinder, ou decalcadora, ele vai unir a silhueta da circunferência com a silhueta da estrela, e desconsiderar essa parte interna. E vai preencher com a cor, justamente, do objeto que está sobreposto. O que é o objeto sobreposto aqui? É a estrela. Então, a cor que vai predominar no momento do uso da ferramenta é a cor do objeto que está em cima, que é a cor vermelha. Se, por acaso, agora, eu quiser juntar os dois elementos, clicar aqui na circunferência, clicar com o botão direito, e organizar, colocá-lo, a minha circunferência para frente, eu posso usar o Shift, Ctrl, mais I para isso, repare que agora, a minha circunferência toma a frente da estrela. Então, quando eu for aplicar a ferramenta, a união vai ser procedida da mesma forma, porém, a cor de preenchimento vai ser a cor amarela. Então, quando eu clicar aqui, repare que houve a união dos dois elementos e a cor foi a cor da circunferência. Ctrl, Z. Vou colocar novamente a minha circunferência para trás da estrela, clicando com o botão direito, organizar, trazer para trás. Pronto. Vamos conhecer, então, a segunda ferramenta. É a ferramenta menos frente. O que é que essa ferramenta me permite? O que a ferramenta vai fazer é desprezar o elemento que está na frente e fazer o corte através da intersecção dos elementos. Então, o que é a intersecção? Se a gente for selecionar os dois objetos, aqui, nós vamos ver que a intersecção é justamente essa parte central. Então, quando eu clico essa ferramenta menos frente, eu vou eliminar a estrela e a intersecção dela com a minha circunferência. Cliquei. Repare que eu fiquei somente com a minha circunferência e aquele corte onde havia a junção com a estrela que era o elemento que estava na frente. Ctrl Z para retornar. Vamos conhecer a terceira ferramenta, que é a intersecção. Eu vou selecionar as duas formas. Quando eu clico sobre a mesma, o que eu vou ter aqui é uma forma criada na junção das duas formas anteriores. Quem é a junção das duas formas? Justamente esse meiozinho que está aqui. Como a estrela que está por cima, quando ele for criar a forma, ele vai criar a cor na cor vermelha. Se fosse o círculo que estivesse em cima, seria criado essa junção na cor amarela. Então, vamos ver. O que a ferramenta intersecção faz é essa forma aqui de intersecção entre as duas formas de circunferência e estrela. Então, quando eu clico, ele criou essa forma e manteve a cor da forma que estava por cima, que era a estrela. Dá o Ctrl Z para voltar. Vamos conhecer a nossa quarta ferramenta do modo de forma que é excluir. Já essa ferramenta ela vai fazer o inverso. Ela vai eliminar esse meio daqui que é a intersecção. Vai zerá-lo, deixá-lo em branco e vai manter a união dos dois elementos sendo que a cor vermelha é a cor que vai sobressair porque é a estrela que está por cima. Então, quando eu clico a ferramenta repare que ele eliminou o centro manteve as duas figuras e manteve a cor vermelha porque a estrela estava por cima. Se eu clicar fora eu tenho como separar só. Basta segurar a ferramenta de seleção clicar nesse lado puxá-lo eu fiz um recorte aqui tendo essa ferramenta aqui de exclusão como o processo nessa ação. Dá Ctrl Z Ctrl Z pessoal sempre volta as ações que eu fiz anterior para facilitar mais e agilizar o nosso tutorial. Vamos agora conhecer as ferramentas decalcadoras que é o Pathfinder que está aqui embaixo. Vamos ver que algumas tem similaridade com uma dessas ferramentas aqui em formato. Nessa opção aqui dividir tem uma coisa muito interessante. Quando eu seleciono as duas formas e largo repare que eu tenho aqui a minha circunferência a minha estrela e o meu a intersecção entre os dois objetos. O que a ferramenta dividir vai fazer é separar cada parte dessa e eu posso depois com a ferramenta de seleção direta puxá-las independente. Ou seja, ele vai fazer dessas duas formas três formas porque existe uma intersecção entre elas. Então, quando eu clico com as duas formas selecionadas quando eu aplico a Pathfinder dividir aparentemente não aconteceu nada. Mas se eu chegar aqui na ferramenta de seleção direta pode ser acionada com a tecla A quando eu seguro cada pedacinho desse aqui eu posso separá-los independentemente. Então, essa é uma ferramenta interessantíssima para a gente utilizar nas nossas ações nos nossos projetos junto a plancheta. Então, Ctrl Z para voltar às ações. Vamos conhecer aqui a ferramenta agora que é a ferramenta de aparar. Essa ferramenta ela é muito parecida com a ferramenta de menos frente. Porém, o que essa ferramenta vai fazer é aparar e vai manter o objeto da frente ainda fazendo parte da minha área de trabalho. Vamos ver como funciona. Vamos selecionar as duas formas. Eu vou clicar. Aparentemente os dois objetos estão aí mas quando eu pego a ferramenta de seleção que é aquele cursorzinho branco seguro com o botão esquerdo e puxo. Eu separei excluí o objeto da frente porém mantive ele na minha área de trabalho. Diferente da ferramenta menos frente que ele elimina esse objeto. Ctrl Z para a volta a ação. Essa ferramenta aqui, mesclar eu ainda não consegui acionar a ação dela. Então, quando eu venho aqui e seleciono as duas quando a gente fala mesclar é unir. Quando eu aplico essa ferramenta e que eu venho aqui com a minha ferramenta direto eu vou ver que eu continuo separando as duas eu acho uma ferramenta muito parecida com a ferramenta aqui de aparar. Ainda não vi o conceito de uso dessa ferramenta. Eu entendi se há algum problema aqui, algum bug no programa nessa versão de teste mas não consegui passar. Vamos ver então a ferramenta que é a ferramenta de corte. Quando eu venho aqui seleciono novamente as duas formas na ferramenta de corte repare que eu cortei os objetos e mantive somente a linha que representa a intersecção dos objetos. Ou seja, cortei as formas e mantive somente a linha que eu encosto com o cursor a linha está aqui na cor branca. Vou dar o CTRL Z para voltar e aqui vem a seleção de contorno. A seleção de contorno ela vai parecer muito com a seleção de união porém só vai manter os contornos do objeto. Então quando eu seleciono os dois aqui e aplico a ferramenta de contorno eu crio somente os traços que representam os dois objetos. Se eu encostar aqui como eu não coloquei cor de borda eu vou colocar cor de borda aqui do selecionar os dois vou colocar uma cor para vocês entenderem mas está aqui o contorno vou aumentar o ponto que está em zero vou botar em três pontos aqui ele só faz a linha de contorno dos objetos na minha área certo? Vou dar o CTRL Z vou voltar novamente os dois objetos aqui pronto ele tem uma ferramenta menos atrás ela vai fazer aquela função inversa da ferramenta menos na frente ele vai pegar e desprezar a figura que está atrás então quando eu clico ela ficou somente a estrela então é isso pessoal vocês viram aí que a Pathfinder é um painel muito interessante vocês podem adicioná-lo aí na sua área fazer alguns projetos de mod isso é interessante porque às vezes a gente não consegue fazer determinadas formas e com a junção entre duas ou três formas diferentes a gente consegue fazer alguns efeitos bacanas aqui na nossa pancheta de trabalho usem pratiquem bem esse painel e vamos até o próximo tutorial espero que tenha ajudado tenha sido claro aqui nessas informações forte abraço